Outrora, agora. O tema já diz tudo. A mostra é um retorno aos carnavais do passado, mas com enfoque também no presente. O tradicional bloco Filhinhos da Mamãe é o protagonista, uma agremiação carnavalesca que por si só já tem identidade própria. O bloco se diferencia dos demais por ter sido criado por um grupo de atores e como não poderia deixar de ser, eles capricham no aspecto cênico. Um dos destaques são as fantasias, algumas até bastante luxuosas. Mas outro destaque é a empolgação. Os banners retratam cenas dos velhos carnavais de rua de Maceió. As fotos de Francisco Eiticica mostram flagrantes do desfile do ano 2000, quando o Brasil completou 500 anos de vida. Durante os desfiles, o bloco transborda teatralidade e cor. Hoje é um marco referencial do carnaval de rua de Maceió. Representa uma manifestação, um aprofundamento da manifestação carnavalesca com o uso da teatralidade, com o uso do desprendimento financeiro, mas também criatividade, porque muita gente participante do bloco traz um apelo de economia com caráter muito mais razoável para você fazer. Então o bloco traz uma diversidade muito grande, uma diversidade não só no se apresentar fantasias e viver fantasias, mas também no viver o direito de se manifestar. Então ali o Filhinhos da Mamãe é um bloco para todos. A mostra pode ser vista na Casa do Patrimônio, no bairro de Jaraguá, de terça-feira a domingo, inclusive nos feriados, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.